coisa linda, viu? Souza fazendo a festa, mais de sete mil torcedores, que é a lotação lá do estádio, né? É, muita gente mesmo, a imprensa maltratada, ó Klaus aí, ó, o árbitro FIFA, árbitro FIFA, tava lá dando o ar da graça, ganhou quarenta e cinco mil reais na maior moleza, viu? Além do respeito que ele tem, respaldo, as equipes jogaram bola e o Souza foi super eficiente nos ataques, marcando gols e não deu chance pra polemizar o jogo, né? Teve dois pênaltis, ninguém reclamou, né? As faltas eram faltas mesmo, então, tranquilo, cartões amarelos, normal aí de um jogo de uma decisão e a equipe do Souza pegou aí a cansada da equipe do Botafogo. Foi cinco a um, né? Com direito, achou poderia ter sido mais, como também poderia ter sido menos se não fosse tão eficiente aí o o ataque do Souza e a gente teve por lá prestigiando os amigos, né? E participando aí dessa grande jornada esportiva. Foi show, viu? A gente não tem uns gols que a gente não tem os direitos de imagens, né? E a gente não conseguiu captar. A gente tava tão entusiasmado lá com a torcida que quando a gente ligava a câmera o gol já tinha acontecido e a gente não imaginou. Quem é o mais otimista que ia imaginar uma goleada de cinco a um no no todo poderoso Botafogo? Então tá aí. Parabéns ao Souza, vem o treze em dois jogos e a decisão do Paraibano será no Marizão, né? Tem jogo no próximo domingo em Campina Grande e o jogo de volta no Marizão. Onze da manhã mais onze minutos, gira a vinheta.